O corte já passou de passagem pelo Pacheco, Enfiou a bola para o Guilherme Portugal de calcanhar, Walter vem a bomba no travessão! Que toque lindo de calcanhar do Guilherme Portuga e a pancada do Walter explode no... Baixe o app ou acesse ge.globo Aí vem o azulão, vem o São Caetano, Olha a bola para o Guilherme Portuga, Cortou bonito, bateu para o gol, Mas palma, pegou horário! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.